Insuperável, bitch Podes até girar o mundo todo Dar as plantas com seu insuperável, bitch Nem sendo insuportável, bitch Ninguém vai te tratar como mim Insuperável, bitch Insuperável, bitch Insuperável, bitch Insuperável, bitch Podes até girar o mundo todo Dar as plantas com seu insuperável, bitch Nem sendo insuportável, bitch Ninguém vai te tratar como mim Insuperável, bitch Insuperável, bitch Insuperável, bitch Insuperável, bitch Novo tamo preocupado porque houve que Jelizy tá afim Não tô sozinho na pé que tempo é D.U.G Strong e U.T. repeti Permita calmo, tá calmo, mete a sacudir Olhada mó boli Hoje é non tendo e sabi Sela quer ver o gay Agora sou tu ali ri Aí, tá pedi Passado é pra refletir Não repeti U.G. Só que é boli pra li Agora deixa eu te ouvir I win I win I win I, 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 I I, I Todos já sabem que casco é FIT Nuns beato de las o tipo SK, dizem que bater Mas nunca leve, controla tua vaca Comigo quer re Negra mas é fim, me segue teu fim Em Belém teu tipo bebelino Daí da surra com o cinto dele viu Insuperável bitch Podes até girar o mundo todo Dar as contas que eu sou insuperável bitch Nemo sendo insuportável bitch Ninguém vai te tratar como mim Insuperável bitch Insuperável bitch Insuperável bitch Puto Cria Fresco Ficha Modo Jeep Insuperável bitch Podes até girar o mundo todo Dar as contas que eu sou insuperável bitch Nemo sendo insuportável bitch Ninguém vai te tratar como mim Insuperável bitch Insuperável bitch Insuperável bitch Baby, te ati tenta Mai mula guniga Mai muli causante intriga Sabe que eu mula do dele que jiba Curie Insuperável Xe me deixe su depressa Por isso que ela flutua Podes até girar o mundo todo Dar as contas que eu sou insuperável bitch Sabe que o sangue é dar sacudê Insuperável bitch Podes até girar o mundo todo Ele é escondendo Insuperável bitch Podes até girar o mundo todo Ele é escondendo Sabe que o sangue é dar sacudê Sabe que o sangue é dar sacudê Sabe que o sangue é dar sacudê